Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu, Chuchu Beleza O Incrível Rosca Então, Ramon, esse aqui é meu tio Horácio. Ele é juiz de direito. Como vai, senhor? Tudo bem. O senhor é namorado da minha sobrinha, né? É, isso. Então, tio. O Ramon esteve recentemente no fórum. Numa audiência, né, amor? Ah, no fórum, é. O senhor lembra em que vara? Nossa, vara? É, em que vara que o senhor esteve? Em que vara? Em que vara? Ai, vara. Mas enquanto o Ramon lembrava das varas, ele sofria mutações hormonais que o transformariam em... O Incrível Rosca! Ai, ai, a primeira vara foi com o Ricardinho. A segunda vara foi com o Robson. A terceira vara foi com o porteiro do prédio do Guarujá. Ai, mas a partir da terceira vara eu já não me lembro mais. Ai, ai. Ahem, ahem. Desculpe, senhor. Eu quis dizer que, como eu já fui em muitas audiências, eu não sei ao certo em que vara do fórum que eu fui. É isso. Ah, escuta. Esse seu namorado é meio... Deixa, tio. Não fala nada, vai. Do jeito que tá difícil arrumar namorado, eu prefiro fazer vista grossa. É, grossa? Ai, aonde? A qualquer hora, em qualquer lugar, o Incrível Rosca. Gente, mais um homem tão bonito. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza Mix.